Salve, salve meus macumbeiros e minhas macumbeiras preferidas, pai Sebastião na área. Então, vamos falar sobre procrastinação, que eu sempre falo para vocês. Hoje eu estou gravando aqui dentro da casa dos Exus, fiz alguns trabalhos para algumas clientes, vou até mostrar aqui, que eu posso mostrar, essa parte aqui eu posso mostrar, é um trabalho de voodoo, é um trabalho de amarração de voodoo, para fazer o casal voltar a viver junto, desmanchar o feitiço que foi feito. Então, todo mundo que está precisando de uma amarração, está precisando voltar a viver, está precisando que a sua vida volte. Estou sempre falando aí, não procrastina, não deixa a sua vida parada, recupera a sua vida, recupera a sua família. O WhatsApp está aqui embaixo, estou sempre avisando para vocês, para lutarem pela sua vida. Todos os vídeos que eu coloco no canal, sempre falando para vocês não deixarem as coisas acontecerem, e não ficarem esperando para depois poderem correr atrás. Então, chama aqui, pai Sebastião do Bandeiro, vamos dar uma olhada no teu jogo, como é que está a tua vida, como é que está, se está positiva, se está negativa, se a tua cabeça não está boa, se o teu olho não está bem. Não adianta, nenhum trabalho vai dar, vai dar, vai dar, é, fazer efeito, tá? Eu sempre explico para vocês aqui no canal. Então, no jogo a gente já dá uma olhada como é que está a tua vida, no jogo a gente já vê como é que está o teu olho, no jogo a gente já vê como é que está o teu olho, se tu está muito negativado, tá? E aí a gente faz alguma olhada como é boa para te positivar, tá bem? Que aí tudo na tua vida vai dar certo, tá? Tem pessoas que me mandam mensagem toda semana, é, pai Sebastião, eu já rolei de mão em mão, eu já fiz com tantas mães de santo, eu já fiz trabalho com tantos pais de santo, só que ninguém para para olhar como é que está a tua vida, se tu estás positivo ou se estás negativo, não adianta só querer arrancar o teu dinheiro, tem que ver se tu está positivo, tem que ver se tu está negativo, tem que ver como é que está a tua vida, teoria, tua cabeça, para ver como é que está. Aí a partir desse momento, tudo positivo na vida, tudo dá certo, qualquer pediço que você fizer, vai dar certo. Então esse é um dos grandes motivos da tua vida não andar, de você ficar pagando o pai de santo, mãe de santo, você acaba comprando briga com o pai de santo e mãe de santo, falando que não deu certo, falando que enganou, falando que tirou o seu dinheiro, não é assim, é que eles também não tiveram a paciência de dar uma olhada como é que está o teu ori, como é que está a tua vida, como é que está o teu ori, como é que está, se você está cheio de feitiço, não adianta você querer fazer o feitiço contra alguém, porque você está negativo. Então tudo que você pede não dá certo, é trabalho, é emprego, é amor, é dinheiro, tudo vai embora, tudo vai embora da tua vida, tá? Você precisa se positivar, tá bem? Então agora durante essa semana, durante esse mês de setembro, eu vou fazer bastante vídeos, bastante vídeos sobre amarração, mostrando bastante trabalho para vocês, mostrando bastante feitiço para vocês, mostrando que dá certo, mostrando que dá para recuperar a tua vida, mostrando que dá para recuperar a tua família, mostrando que dá para recuperar a tua vida, mostrando que dá para você voltar a viver, que dá para você voltar a ser feliz, tá? Que dá para você ter uma vida ativa, que dá para recuperar o teu dinheiro, que dá para recuperar o teu amor, que dá para recuperar a tua empresa, tá? Mas você tem que procurar, você tem que pedir no jogo e lá no jogo nós vamos elucidar tudo o que está acontecendo com você, tá? Não adianta você, às vezes, só pedir, ó, me faz um trabalho para o meu homem voltar. Se aparecer no jogo e que você está negativo, eu vou falar diretamente para você, olha, infelizmente, tu está negativo. Se tu estiver negativo, não vai dar certo, é só para arrancar o teu dinheiro, tá? Mas no jogo a gente vê direitinho, tá bem? E aí é só partir para o abraço. E às vezes a pessoa fica gastando, 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 gastando horrores com trabalhos, com pai de santo, com mãe de santo, enquanto que às vezes com um décimo daquilo que já gastou, já teria se positivado, né? Não adianta nada você querer alguém se a tua vida não está andando, a pessoa não vai querer ficar com você, tá bem? Então, procura, pai Sebastião Quimandeiro, deixa o teu like, já agradeço, gratidão pela tua presença, gratidão pelo teu tempo, gratidão por estar me ouvindo, gratidão por acompanhar meus vídeos, gratidão pelo teu like, gratidão pela tua inscrição no canal, tá bem? E ajuda aí a chegar a 5 mil inscritos. Dá essa força aí para a gente passar dessa barreira de 5 mil, depois correr atrás dos 10 mil inscritos no canal, tá bem? Então, assim, ó, não procrastine. Isso aqui é uma cliente que veio, olha o presente, olha o presente de Papu Magira. Isso aqui é uma cliente que veio procurar, que veio aqui, que tratou o seu ori, a sua cabeça que não estava bem, tratou o seu orduo, então ela se positivou, ela trouxe positividade para a sua vida. E na semana seguinte, já entramos com o trabalho de amarração, já deu certo também, mas o orduo continua aqui comendo, tá bom? Então, procura aí o WhatsApp que está aqui embaixo, tá? Você ainda que não é cliente da casa, você que ainda não me conhece, então a gente faz todo tipo de trabalho, tá bem? Todo tipo de rebote de positivação, para você ganhar dinheiro, iniciação também, qual a iniciação que você está precisando, entra em contato, vamos dar um jeito na tua vida, tá? Iniciação tanto de orixá, né? Pela linha de ifá, tanto como também pela linha dos catiços, tá bem? Então, se a tua vida não está boa, manda um WhatsApp, vamos fazer um jogo, vamos ver o que está acontecendo contigo, tá bom? Gratidão, então, a todos os meus macumbeiros, macumbeiras preferidas. Pai Sebastião agradece o teu like, a tua atenção, tá bem? Então, vem a luta, não deixa a tua vida parada. Tudo, 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 tudo tem solução, só não tem solução para a morte, tá? Você está precisando de trabalho para a saúde, se você está com alguém doente também, procura. Temos outras linhas para trabalhar também junto com a saúde, tá bom? Mas tudo principia de um jogo, para a gente entender o que está acontecendo com a tua vida, tá bom? Então, chama lá esse mês de setembro, tá? Setembro de 2023. Vamos estar trabalhando bastante com essa linha de amarração, com pombogira, com eixucatiço, também com orixás, também, tá? Então, ao longo aí do mês de setembro, você vai vendo os vídeos, tá bem? Gratidão, então, pelo teu like, pela tua presença. Tchau. Tchau. Tchau.